Boa tarde. Hoje vamos falar no caso Patrick Dills, que foi condenado em França quando era menor, foi condenado à prisão propétua e estava inocente. É considerado o maior erro judiciário da França. Em Montigny-les-Metzes foram assassinadas duas crianças e esse foi o crime mais emblemático da história judicial francesa. Há um ano atrás, em 2019, Francis Solme, um serial killer, já condenado por nove mortes, compareceu desta vez em tribunal por um crime horrendo, a morte das duas crianças de oito anos. As duas crianças foram assassinadas à pedrada, já vai 30 anos. Quatro semanas de julgamento para este serial killer sobre este caso, um verdadeiro braço de ferro recheado de controvérsias. Duas falsas pistas, em erro judiciário, de retratações, com falsos testemunhos. Um processo criminal fora do vulgar, a morte selvagem das duas crianças de oito anos, no qual recaem as suspeitas sobre o serial killer, Francis Solme. Na altura do crime, a polícia encontrou as quatro pedras recheadas de sangue e a forma como as crianças foram mortas viram de imediato que se tratava de um crime horrendo. Um drama terrível, que mergulhou duas famílias no horror, foi uma cena mesmo horrível. O perfil do assassino só podia ser de um monstro. Os inspectores apressaram-se, na altura, de apanhar, porque toda a população estava em estado de choque. Na altura, houve quatro pessoas que confessaram o crime. Interrogaram mais de 700 pessoas. Foram a muitas casas para tirar indícios. Prenderam muita gente para interrogatório. Mas, um dos suspeitos, Patrick Dills, ainda adolescente no momento do crime, ele acaba por cumprir uma pena de 15 anos de prisão antes de ser declarado inocente. Ficou o inocente mais célebre da França. Foi preciso o trabalho incessante de um gendarme para conseguir fazer a ligação com o serial killer, com o Francis Solme, originário da região. Este serial killer matou sempre com muita violência. É um dos assassinos francês mais enigmáticos. Teria sido ele que matou as duas crianças no 28 de setembro de 1986, o Cyril Bening e Alexandre Beckerich. No tribunal, a família das crianças assassinadas andam cansadas com este processo velho de 30 anos que nunca mais acaba. No banco dos acusados, o Francis Solme, 56 anos, aparentando o dobro, já passou 25 anos na cadeia. Quando ele entra no tribunal, faz arrepiar toda a gente por ter um olhar gelado e ter um físico fora do vulgar. Para a justiça, o homem é um enigma, um monstro curioso, um dos piores serial killers francês. Nomeado o roteiro do crime, já foi condenado por nove crimes cometidos nos quatro pontos da França. Crimes violentos têm por hábito chegar a uma cidade e cometer um crime. Os seus crimes têm sempre uma particularidade, serem sempre muito violentos, 87 facadas para uma das vítimas, uma mulher com o crânio esmagado, etc. Matou uma rapariga de 17 anos a quem deu boleia, matou outra jovem de 24 anos, matou duas senhoras de idade, matou uma criança de nove anos, matou uma mulher de 49 anos e depois ainda mais outra. O serial killer é incansável, mata sem limites, mata também uma adolescente de 14 anos. O assassino mata a balda, sem motivos nem em modo operatório. O único motivo é o álcool. Cada vez que comete um crime, está alcoolizado. Só em 2012, o caminho deste criminoso, do Francis Solme, acaba com a morte de um reformado, que ele encontra numa praia. Foi através de uma testemunha deste assassinato que o serial killer foi preso, dois dias depois, a mais de 600 quilómetros do lugar do crime. Agora resta a dúvida se foi ele que matou as duas crianças em 1986. Interrogado imensas vezes sobre este duplo assassinato, ele sempre negou ser o autor dos crimes. Durante quatro semanas, a que dura o julgamento, os advogados consultam milhares de páginas sobre este assunto velho de 30 anos. Um trabalho enorme para separar o verdadeiro do falso. Não há provas contra ele, sobre este crime das duas crianças. Mas como ele já matou tanta gente, de forma violenta, ele é também o culpado ideal para este caso, que aconteceu um domingo do dia 28 de setembro de 1986, no início da noite. São 19h20, quando a polícia é alertada para o desaparecimento de duas crianças que andavam de bicicleta na rua. As crianças são encontradas mortas numa via férrea. Nesta altura, a investigação da polícia começa, mas nesta altura a polícia científica ainda não conseguia analisar os traços da ADN, o que não ajudou a desvendar o crime. Passado um bocado do assassinato, vem o médico logista para analisar a hora do crime, mas ele chega sem ter o material necessário para analisar a hora verdadeiramente exata do crime, porque ele vai cometer um erro. Não trouxe o termómetro medical que determina a hora exata do crime. Ele diz, um pouco ao acaso, que a morte remonta há mais ou menos 3 horas e como eram 20h30 quando os cadáveres das crianças foram descobertos, o crime ficou apontado entre as 17h30 e as 18h30. Os inspetores começam então a interrogar toda a gente. Entre todos os testemunhos de vizinhos, a última vez que viram as crianças foi às 17h15. Um pai e um filho dizem ter visto perto do local do crime um homem com as mãos cheias de sangue, um homem que devia ter entre 20 e 25 anos, de bigode alto, uma pessoa que a polícia nunca conseguiu encontrar. E como nunca conseguiu encontrar, deixou esta pista de lado, acabou completamente por abandonar esta pista. Uma outra testemunha vai acusar Jean Dils, dizendo que o homem é um perverso. Ora, a família Dils vive perto do local do crime. É o pai, a mãe e dois filhos. O inspetor, de nome Varlec, está a conduzir o inquérito. Não tendo mais nada na mão, decide aprofundar esta pista e deixou todo o resto de lado. A polícia detém a família completa, leva-a para o interrogatório, mas, muito rápido, vai desculpar Jean Dils, pois, na hora do crime, toda a família se encontrava na sua residência secundária, a 100 km do local do crime, e só regressaram às 18h40. Mas, no decorrer dos interrogatórios, fica escrito que o filho do casal, Patrick Dils, de 16 anos, se ausentou do domicílio, assim que chegaram a casa, por volta das 18h40, na direção da famosa ladeira, onde os corpos das crianças foram encontrados. Mas o adolescente vai, muitas vezes, aos caixotes do lixo de uma tipografia situada ali, para ir à procura de selos usados. E costuma lá ir todos os domingos. Mas, sem saber porquê, o adolescente não conta isto à polícia. O adolescente é um rapaz introvertido, grande, magro, com falta de segurança em si, um rapaz mal consigo próprio. Interrogado pelos inspectores, ele nega ter ido perto destes caixotes do lixo nesse dia. A sua nervosidade vai entregar os inspectores. Ele diz que ajudou os pais a descarregar o carro e que ele foi para casa e não saiu mais lá. Mas há um problema. O irmão, o Alan, e o pai fazem uma outra declaração à polícia. Dizem que Patrick foi perto desta ladeira quando chegaram. O irmão diz que Patrick se ausentou 10 minutos. O pai diz que se ausentou 15, 20 minutos. A polícia considera isto como um falso testemunho. Mais tarde, o rapaz acaba por confessar que tinha de facto ido perto da ladeira nesse fim de tarde. Mas ele diz ter ficado apenas alguns minutos porque não encontrou selos. Então, porquê é que ele mentiu ao inspector Varlet? Aprendiz cozinheiro no momento dos factos. Patrick Dils fica primeiro suspeito aos olhos da polícia por ter mentido. Mas a hora do crime entre as 17h30 e as 18h30 não corresponde com a hora em que Patrick Dils foi à procura dos selos, visto que ele só chegou com os pais às 18h45. Nesta altura, o inspector Varlet liberta toda a família. Três meses depois do inquérito, o inspector Varlet recebe uma chamada da avó de uma das crianças assassinadas. Ele diz achar estranho o comportamento de Henri Lequerque, 37 anos, que vive na região e trabalha nas limpezas da tipografia onde Patrick Dils costuma ir à procura de selos e perto da cena do crime. A avó explica que o Henri Leclerc se comportou de forma estranha quando a cruzou e lhe falou do assassinato do neto. Henri Leclerc entrou numa cola infernal tratando-a mal e ela achou estranho ele se comportar assim, visto que eles conheciam-se bem e que, antes dos factos, Henri costumava cumprimentá-la muito bem, visto que a senhora tinha sido empregada dos seus pais. No 16 de dezembro de 1986, três meses depois dos assassinatos, o inspector Varlet leva Henri Leclerc para interrogatório. E este, ao fim de muitas horas, diz que sim, que viu as crianças, que sim, ele subiu à ladeira e que foi ele que matou as crianças. O inspector tem as suas dúvidas porque Henri Leclerc tem um discurso confuso e nem consegue descrever como as crianças estavam vestidas. Para tirar as dúvidas, Henri Leclerc leva o suspeito ao local do crime. E aqui, desilusão, Henri Leclerc não consegue subir a ladeira de acesso ao local do crime. É um indivíduo gordo, não consegue caminhar bem e muito menos subir aquela ladeira extremamente empinada. O inquérito volta à estaca zero. Mas, por mais incrível que isso possa parecer, mais outros dois desequilibrados e adultos confessam o crime. Ao todo, três suspeitos que se acusam do mesmo assassinato, uma coisa nunca vista nos anéis judiciários franceses. Depois disto, sete meses depois dos assassinatos, o testemunho de um habitante dá uma reviravolta no inquérito. Ela diz que está na hora, está na cozinha na hora do crime, é uma senhora que é vizinha, e ela diz que já viu as crianças gritar entre as 18h50 e 18h55. A mulher vive perto da ladeira onde os corpos das crianças foram encontrados. Ela preparava o jantar quando subitamente ouviu gritos de crianças. Isto significa que as crianças não foram mortas entre as das 7h30 e as 18h30, mas um pouco antes das 19h. E, sendo assim, Patrick Dirtes, o rapaz de 16 anos, que tinha ido à procura de selos, volta a ser o suspeito número um. O inspector considera que, se ele chegou por volta das 18h40, teve tempo de ter assassinado as crianças. Nesta altura, o inspector vai deter Patrick Dils para um novo interrogatório. O adolescente nega estar implicado no assassinato das crianças, mas, 36 horas depois do interrogatório, o adolescente de 16 anos acaba por confessar o crime. Durante 2h30, ele descreveu ao detalhe como ele matou as crianças. Ele diz que não sabe porque matou as crianças. A sua confissão muito acertada, o que ele explica mais tarde, porque estava tudo colado nas paredes da sala de interrogatório da polícia. Havia as fotografias todas, com o local do crime e como as crianças estavam vestidas, etc. Segundo o que ele explica mais tarde, os inspectores disseram-lhe que, se ele confessasse o crime, poderia ir para casa. Patrick Dillson, o adolescente que sofria do bullying na escola por ser ruivo, alto e com o nariz pontiagudo, era um rapaz que vivia isolado das outras crianças, não se conseguia exprimir corretamente, tinha medo de toda a gente, refugiava-se a colecionar selos que ele ia esgravatar na lixeira da tipografia quando esta metia os envelopes no lixo. Com vergonha de explicar aos inspectores que vasculhava os caixotes do lixo para procurar selos, de medo que gozassem com ele, não conseguiu justificar a sua ausência de casa durante 10 minutos, o tempo que os inspectores consideraram que ele pudesse ter assassinado crianças. No dia 30 de abril de 1987, Patrick Dillson foi acusado de homicídio voluntário e foi levado para a prisão de Metz-Kell-Eau. A reconstituição do crime foi feita três semanas depois. Patrick Dills é vestido com um colete para balas e um capacete na cabeça por ele ser menor da forma a que ninguém o reconheça. Rodeado de polícias e do juiz de instrução, Patrick Dills tem de pegar nas pedras uma a uma e mostrar como matou as crianças. até aqui tudo corresponde a nascer o local do crime. Ele fixa o crime a 40 metros do local exato do crime. E aqui, segundo algumas reportagens, o inspector Varlet fica duvidoso do suspeito, mas Patrick Dillson vai fazer uma revelação ao dirigir-se ao juiz espontaneamente e isto nunca foi confirmado. Alguns acham que foi o inspector que lhe indicou o local exato e Patrick, cheio de medo daquele inspector, foi dizer ao juiz que havia uma lâmpada no local do crime. Isto Patrick Dillson diz ter visto nas fotografias que havia na sala de interrogatório quando a polícia judiciária o obrigou a confessar o crime e que teriam sido os próprios inspectores que ditaram o crime e o Patrick só tinha que dizer que sim. Depois, no escritório do juiz é apresentada Patrick Dillson as pedras que foram usadas para o crime. Na primeira pedra ele diz que matou Alexandre e nessa pedra é encontrado o sangue e os cabelos de Alexandre e na pedra que ele diz ter matado Siril encontra-se o sangue de Siril e os cabelos de Siril e a pedra que ele diz ter massacrado o crânio das crianças encontra-se o sangue e os cabelos das duas crianças. Depois, há uma quarta pedra que tem sangue e Patrick Dillson vai dizer não utilizei essa pedra e por mais incrível que pareça o resultado do laboratório diz que essa pedra não serviu para matar as crianças. No total, Patrick Dillson confessa oito vezes os factos. E em relação às pedras, ele dirá mais tarde, ao ser entrevistado pelos órgãos de informação que ninguém nem o próprio assassino poderia identificar as pedras que usou. Acertou a usar é incrível. Um mês depois de estar preso no 30 de maio de 1987, Patrick Dillson escreve uma carta ao juiz a dizer que os inspectores o pressionaram a confessar o crime e que esses mesmos inspectores lhe editaram os factos dos crimes. O inspector defende-se dizendo que o trataram bem. Esse facto nunca pôde ser confirmado, visto que na época os interrogatórios não eram filmados. O que é contudo estranho que antes de Patrick Dillson tenha havido três adultos a confessarem o mesmo crime. Uma coisa nunca vista, se três adultos confessam o mesmo crime que não cometeram é porque os interrogatórios da polícia judiciária foram musculados e violentos. É à conclusão que se chega. Assim sendo, Patrick Dillson 16 anos de idade nascida 30 de abril de 87 acusado da morte das duas crianças de Montigny-le-Messe em Moselle na França apanha prisão perpétua em julgamento no 27 de janeiro de 1989. O facto dele ser menor não foi tido em conta. Segundo a emissão Fête Rante Rê-la-Cosée da França II em maio de 2007 o primeiro processo no fim de janeiro de 89 desenrola-se em condições extremamente difíceis para a defesa. Patrick Dillson era um adolescente que não se conseguia exprimir, estava completamente em estado de pânico e ainda por cima passou o processo todo do tribunal com dor de dentes. Isto foi prejudicial para a defesa dele. A juiz de instrução da altura, Amir Reymor Bell, recusou durante 16 meses de acordar um direito de visita aos pais do adolescente porque suspeitava diz ela que eles soubessem do crime que o filho teria cometido e que estavam a encobri-lo. Os pais das vítimas nesta altura desejaram a pena de morte para Patrick Dills mesmo se a pena de morte já tinha sido abolida em França para menores em 1980 e depois para toda a gente em 1981. Patrick Dills fez recurso no tribunal de cassação mas este rejeitou a 10 de janeiro de 1990 por falta de novos elementos. A 6 de maio de 1994 Patrick Dills pede uma graça presidencial ao então presidente da França que era o François Mitterrand que recusa no 17 de seguinte escrevendo uma carta à família das vítimas dizendo-lhes que nunca acorda amnistia a assassinos de crianças. No 28 de novembro de 1994 o tribunal de cassação volta a rejeitar um outro segundo recurso deposto pelo advogado Patrick Dills. Aparece então o testemunho de Francis Solme. Estamos a 24 de outubro de 1997 o subtenente da Gendarmerie Jean-François Abgral da execução de pesquisa da Gendarmerie de Rennes especialista em casos em que o serial killer o Francis Solme é condenado indiciado ou suspeito envia um documento aos tribunais no qual relata uma entrevista que teve em 1992 no centro de detenção de Brecht com o Olme condenado já na altura por três homicídios e indiciado por mais cheios. E neste relatório o gendarmer escreve Francis Solme fez-nos os seguintes comentários dizendo que tinha andado de bicicleta ao longo de uma linha férrea no leste da França tinha recebido pedradas atiradas por duas crianças saiu depois voltou para a cena alguns minutos depois onde teria visto o corpo das duas crianças perto dos vagões não muito longe dos caixotes do lixo e havia uma ponte e viu bombeiros e polícias. O gendarme imediatamente começou a pesquisar crimes duplos que tivessem havido naquela região e que não tivessem sido resolvidos mas não encontrou vestígios do duplo homicídio porque naquela época em 1992 Patrick Dilt já tinha sido condenado por estes crimes e então o duplo homicídio tinha sido apagado dos bancos de dados. em 1998 os pais do Patrick Dilt que ainda acreditam na inocência do filho pedem a dois advogados de Paris os mestres Jean-Marc Florent e Karim Achouy que reexaminem o dossier. Estando interessados em Francis Holm eles enviam uma carta à gendarme de Rennes o polícia agral que tinha interrogado Francis Holm decidiu então redigir o seu relatório de informações judiciais e em 24 de março de 1998 o mestre Jean-Marc Florent entrou com o novo pedido de revisão após saber que o celiado killer Francis Holm estava próximo do local do crime no tempo em que este ocorreu. O magistrado delegado pelo Tribunal de Cassação Jean-Favard iniciou as suas investigações a partir de um relatório de informações judiciais visitando Francis Holm ele obtém novos detalhes sobre a sua agenda em 28 de setembro de 1986 no dia do duplo assassinato das crianças Francis Holm trabalhava numa empresa localizada a 400 metros do local do crime ele admitiu ter lá estado naquele dia admitiu ter visto as crianças admitiu ter recebido pedradas na cabeça pelas crianças mas nega ser o autor do duplo homicídio a sua presença no entanto constitui um facto novo sustentível de levar dúvidas sobre o atual condenado que é o jovem rapaz Patrick Dils O conselheiro relator do Comitê da Revisão Pública faz dois relatórios detalhados no dia 30 de junho de 1998 e no dia 16 de julho de 1998 sobre este caso No dia 21 de junho de 1999 a Comissão de Revisão e de Condenações Criminais presidida por Henri Legal observou que os elementos fornecidos eram totalmente desconhecidos dos autos do juiz de julgamento de menores de 1989 que só podem colocar em dúvida a culpa de Patrick Dils Ele concorda em submeter o processo de Dils à divisão criminal do Tribunal de Caçação e do Tribunal de Revisão Ele deduz disse que é necessário ordenar novas investigações e realizar novas audiências das testemunhas já ouvidas em 1986 e 1989 mas confronta-se com as declarações de Francisco Olman Enquanto isso Patrick Dils já está na prisão há 12 anos e continua detido O seu advogado acredita então que o Tribunal de Revisão pode ordenar a qualquer momento que a execução da sentença seja suspensa O pedido de revisão do novo elemento foi interposto pelo advogado Jean-Marc Florent perante a Comissão de Revisão de Condenações Criminais do Tribunal de Caçação a fim de contestar a sentença do Tribunal de Assis que se tornou definitiva Esta possibilidade é aberta pelo artigo 622 do Código Processo Penal e este artigo dispõe a revisão de uma decisão penal transitada em julgado pode ser requerida em benefício de qualquer pessoa condenada por crime ou contravenção quando após a condenação surge um facto novo ou se demonstre ser elemento desconhecido do tribunal no dia do julgamento suscetível de aprovar a inocência do condenado ou de suscitar dúvidas sobre a sua culpa Deve-se notar também que o pedido de revisão mencionado neste artigo em sua forma anterior à Lei de 20 de junho de 2014 No caso Patrick Dills o novo elemento é a presença de Francis Holme um dos assassinos em sérios franceses que estava no calo de Montigny-les-Messes no dia do homicídio das duas crianças Esta presença foi comprovada por duas atas elaboradas pelo contestável Abragal o gendarme e de relatar a comissão de revisão que confirma e complementa à primeira Acusado neste caso Francis Holme foi julgado no tribunal de Assis à Metz no 31 de março de 2014 um julgamento adiado para o terceiro dia por causa de um novo suspeito o tal Henri Leclerc que tinha confessado o crime no início e que tinha sido elevado porque era gordo e não conseguia subir à ladeira Segundo alguns especialistas do assassino Francis Holme ele teria-se recusado a reconhecer o crime do qual é suspeito por medo que a sua irmã a única pessoa que ainda o visita na prisão que corte relações com ele e que se afaste dele No 3 de abril de 2001 o tribunal de revisão cancelou a sentença de prisão perpétua de Patrick Dills mas recusou a libertá-lo enquanto aguardava um novo julgamento Em 20 de junho de 2001 um novo julgamento foi aberto no tribunal de julgamento de menores em Marne Patrick Dills tinha então 31 anos tinha sido preso com 16 Francis Holme aparece com uma simples testemunha ele recusa-se a assumir a responsabilidade do duplo assassinato apesar das suspeitas que param sobre ele ele e Patrick Dills olham-se longamente Francis Holme diz no tribunal que sabe que Patrick Dills está inocente nesse crime mas continua a recusar de admitir que foi ele que assassinou as duas crianças e antes de sair do tribunal desejou boa sorte ao Patrick Dills o tribunal em 29 de junho de 2001 condena a 25 anos de prisão para surpresa de toda a gente Patrick Dills apanha 25 anos num segundo recurso apesar de já haver essas provas todas os jornalistas que até já tinham elaborado artigos anunciando a sua absolvição desde o momento em que o advogado-geral expressou a sua íntima convicção segundo ele Patrick Dills não poderia ser o culpado ele não teria tido tempo para cometer esse crime e apesar de tudo 10 minutos para matar duas crianças da forma que foram assassinadas é um bocado curto demais no 8 de abril de 2002 o terceiro julgamento começou no tribunal de menores do RON e ele neste momento já permitiu que o julgamento tivesse sido realizado com público que não tinha sido o caso dos outros então a multidão ocorreu para este tribunal para assistir ao julgamento e a opinião pública estava muito favorável à inocência do Patrick Dills que se apresentou também com uma outra aparência sem óculos relocado descontraído e a falar com mais discernimento o francisco foi ouvido novamente com provas da acusação pesante contra ele houve testemunhas que declararam neste tribunal que viram o francisco coberto de sangue no dia dos factos e que ele mesmo confirmou no bar alegando ter caído de uma bicicleta pela primeira vez Patrick Dills fala dos tormentos sofridos na prisão foi espancado foi escarnecido foi violado e isto chocou muito a opinião pública ele reconsidera a sua confissão muito detalhada que era a única prova ele não conseguia provar a sua inocência de outra maneira ainda não ficou claro exatamente Patrick Dills porque é que Patrick Dills se acusou no início quando foi interrogado pela polícia sob pressão jovem inseguro com medo dos inspectores portanto mas ficou provado que Patrick Dills estava inocente porque ele não tinha tido tempo de assassinar as crianças no 23 de abril de 2012 o advogado geral passou três horas para analisar o arquivo e para explicar porque é que tudo parecia duvidoso o júri deliberou Patrick Dills foi absolvido em 24 de abril de 2002 foi libertado da prisão nessa mesma noite às 22h10 e foi impedido aos jornalistas de se aproximarem dele finalmente Patrick Dills pôde falar à comunicação social mais tarde expressando a sua felicidade por finalmente encontrar a liberdade por sua vez os familiares das vítimas ficaram desapontados com a libertação do homem que eles detinham por assassino dos filhos a Ginette Breckrich a avó do pequeno Alexandre continuou convencida da culpa de Patrick Dills assim como jornalistas advogados e magistrados Patrick Dills deixou Montigny Lémette e conseguiu um emprego numa fábrica de panelas em Dubes em seguida mudou-se para Bordeaux onde trabalhou como funcionário sazonal no restaurante em 2012 tornou-se pai de uma criança e em 2015 a esposa deu à luz uma segunda menina embora seja difícil se não impossível compensar a reprovação o atentado à honra a privacidade de liberdade a interrupção repentina da escolaridade a separação do afeto familiar e a violência sofrida na prisão o advogado Jean-Marc Florent calculou o dano de Patrick Dills em mais de 10 milhões de euros Patrick Dills acabou por receber um milhão um milhão de euros à volta disso 700 mil de indenização estatal pelos seus danos pessoais indenização para os pais e para os custos judiciais e graças às negociações do seu advogado que também recebeu uma quantia em dinheiro o valor nunca revelado por ter concedido no dia da sua libertação a exclusividade das suas declarações públicas ao canal TF1 Patrick Dills no entanto iria declarar eu teria preferido não receber um centavo e não ter sobrevivido a todas estas etapas não foi o já que pode como se ganhasse ao loto o que eu vivi não pode ser quantificado ele acrescentou eu posso ficar triste especialmente quando penso em todos aqueles anos que me foram roubados fui encarcerado entre os 16 e os 32 anos e essa parte nunca me vão devolver você pode reconstituir um cigarro que foi consumido em 26 de junho de 2006 o serial killer francissome foi indiciado por homicídio voluntário na investigação do assassinato de duas crianças de Montigny-le-Messe apesar da ADN encontrada nas calças apreendidas na casa de francissome não correspondessem ao encontrado nas duas vítimas em 2009 uma reviravolta final ocorreu no caso ao reexaminar o depoimento de Olme inicialmente interpretado como uma confissão indireta quando o Olme disse eu vi o homem que fez isso os investigadores julgaram que na verdade era ele mesmo os investigadores perceberam que a descrição dada neste depoimento também poderia corresponder a uma das outras pessoas que inicialmente tinham confessado o crime a justiça ordena então informações adicionais em fevereiro de 2012 a investigação levou a um confronto entre Olme e Abragale para tentar trazer elementos sobre a possível culpa de Olme Henri Leclerc o primeiro suspeito a confessar o assassinato das duas crianças antes de se retratar foi novamente ouvido por um juiz de instrução no 5 de agosto de 2014 ele foi indiciado por assassinato no final da audiência em março de 2015 um pedido de anulação da sua acusação foi indeferido ele foi exonerado em 7 de julho de 2016 pela Câmara de Investigação que lhe concedeu a inocência validada pelo Tribunal de Cassação em 10 de janeiro de 2017 Francisco Olme foi condenado em 17 de maio de 2017 à prisão propétua pelo duplo assassinato de Cyril Benning e Alexandre Beckerich a condenação foi confirmada em recurso no 21 de dezembro de 2018 em 17 de junho de 2020 Francisco Olme foi definitivamente condenado à prisão propétua por esses factos este caso transcrito no filme eu só queria ir para casa de 2018 retirado do livro homónimo escrito em 2002 permitiu que a justiça se questionasse mais do que provocasse mudanças profundas nos procedimentos este caso terá deixado sua marca de muitas maneiras primeiro destacou a relação entre a empresa e a justiça supõe-se que a empatia da empresa teria influenciado consideravelmente a opinião pública também teve nomeadamente influência no valor das indenizações recebidas por Patrick Diles o caso também levou o sistema judiciário francês a se questionar e rever seus métodos tanto em termos de procedimento quanto e como gerenciar os elementos incriminadores e sua hierarquia confissões testemunhos comportamentos o que tem precedência e saiu uma lei que chama-se Diles que quando a polícia interroga menores neste momento na França são obrigados a filmar os interrogatórios atualmente Patrick Diles ainda coleciona selos e é regularmente contactado pelas universidades ele está com 50 anos faz conferência para prevenir casos como os deles e embora a justiça tenha corrigido o seu julgamento os anos passados nunca mais voltarão e o trauma vivido durante a sua permanência na prisão o marcou para toda a vida em 2015 ele declarou ao microfone da France Blue enquanto me for pedido falarei representa uma história um drama algo que não pode ser apagado devemos tentar usá-lo para evitar o irreparável é este hoje o meu caso sobre um dos crimes perpetuados na Europa desejo a todos uma boa tarde até à próxima bye bye e aí Obrigado.